O que é isso? 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 Lembrando que os nossos estudos, eles ainda não retomaram os estudos na instituição espírita, nós estamos reunidos em um grupo menor para fazermos as gravações e darmos continuidade no nosso canal. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Nos encontramos reunidos para estudar a obra Brasil, coração do mundo, pátria do teu evangelho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E que nós possamos, Senhor, fazermos, fazermos um esforço, um tanto mais para praticarmos tudo aquilo que temos aprendido nesta doutrina consoladora. Te pedimos a permissão. Então vamos recordar o segundo reinado. Dom Pedro II. O que é isso? organizaram, organizaram uma regência que se incluiu de manter a intangibilidade da ordem e das instituições. Nós vamos ver mais uma vez a ação da espiritualidade na política do país, ainda uma regência interina, passageiro, provisório, temporário. Então essa regência interina, ou seja, passageiro, com imensos sacrifícios, iniciou o seu trabalho de pacificação na Bahia, em Minas e em Pernambuco, onde inúmeros portugueses eram assassinados sob o pretexto de antigas desforras dos movimentos nativistas. Aí, nativistas. Os distúrbios militares proliferavam em toda parte, exigindo a mais alta cota de sacrifícios e dedicações dos verdadeiros patriotas. E aí vamos pesquisar um pouco sobre a regência, tá? Regência, seria o que? Regência, seria o que? Função daquele ou daqueles que governam um país na falta ou na minoridade do soberano. Por isso chamado período da regência, porque o soberano, ele era o que? Menor, não poderia assumir. O exército, desde os acontecimentos de 7 de abril, que é a ida de Dom Pedro I, caracterizava as suas atitudes pela revolta e pela indisciplina. O norte do país vivia sob o regime do sangue e da morte. Olha o norte do nosso país, viu? O povo de Pernambuco, humilhado pelas incursões da soldadesca amotinada, que lhe feriam os brios e as tradições, veio a campo travando-se os mais fortes combates, em que pereceram ou foram presos. Muitas centenas de indisciplinados. Esses protestos e esses exemplos, todavia, não conseguiram eliminar a luta persistente e pavorosa. A guerra civil continuou. Anos a fio, a sombra das matas, estendendo-se ao parar com seu rastilho de miséria e de sangue. Gente, olha a confusão que ficou o país com a ida de Dom Pedro I. Muitos governadores foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. Jamais a pátria do evangelho atravessara tão perigosa situação, sob o ponto de vista social e político. Imagina matar até os governadores. Essa moda pega hoje, hein? Jamais a pátria do evangelho atravessara tão perigosa situação, sob o ponto de vista social e político. O partidarismo envenenava todos os ambientes com a lama de suas paixões desenfreadas e, não fosse os mananciais do pensamento e da economia, fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas, que asseguraram a própria estabilidade nacional. Talvez não pudesse o Brasil resistir ao elemento embrutecedor que suprimiria para sempre a sua unidade territorial. Olha lá, quem segurou as pontas, como ele diz assim, fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Depois de quatro anos de experimentações e lutas incessantes, a regência é entregue a um dos homens mais enérgicos e prudentes da época, o eclesiástico Diogo Antônio Feijó, que iniciou a sua obra de onertidade e de civismo. Então, vamos conhecer um pouco a biografia de Diogo Antônio Feijó. Civismo, dedicação e fidelidade ao interesse público, patriotismo, civilismo. Diogo Antônio Feijó, também conhecido como regente Feijó ou padre Feijó. São Paulo, batizado em 17 de agosto de 1784 e veio a desencarnar em 1843. Foi um sacerdote católico e estadista brasileiro. Considerado um dos fundadores do Partido Liberal. O Partido Liberal, gente, foi um partido político brasileiro do período imperial, surgido por volta de 1881 e extinto com o golpe militar, 15 de novembro de 1889. Se auto-simbolizava através da figura de um bem-te-vi, esse grupo liberal. Pode-se resumir bastante sua vida afirmando que exerceu sacerdócio em Santana de Parnaíba, Piauí, em Guaratinguetá, São Paulo e em Campinas, São Paulo. Foi professor de História, Geografia e Francês. Estabeleceu-se em Itu, dedicando-se ao estudo da filosofia. Em seu primeiro cargo político, foi vereador em Itu. Foi deputado por São Paulo, às Cortes de Lisboa, abandonando a Assembleia antes da aprovação da Constituição. Era adversário político de outro paulista, José Bonifácio de Andrade e Silva. Então vamos lá. O eclesiástico Diogo Antônio de Feijó, que iniciou a sua obra de honestidade e de civismo sob a direção das falanges esclarecidas do infinito. O grande paulista, porém, não conseguiu permanecer muito tempo à frente do governo. Em 1835, rebentava o movimento republicano do Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha organizar, naquela província, uma república separada do país. Esse movimento separatista iria consumir grande coeficiente das energias nacionais, porquanto só terminaria mais tarde sob a ação pacificadora do segundo reinado. Vamos conhecer um pouco a história do Bento Gonçalves? Nasceu em Triunfo, 27 de setembro de 1788 e veio a desencarnar em Pedras Brancas, Rio Grande do Sul, em 1847. Foi um militar brasileiro, um dos líderes da Revolução Farroupilha, que buscava a independência da província do Rio Grande do Sul do Império do Brasil. Queria transformar o Rio Grande do Sul num país, né? Então, vamos lá. Chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha organizar, naquela província, uma república separada do país. Esse, então, movimento separatista iria consumir grandes coeficientes do nosso país. Em 1836, funda-se o Partido Conservador. E aí começou a história dos partidos, né? Com a aliança dos liberais e dos restauradores, caminhando a nação para o parlamentarismo. Só aí uniu três. O conservador, os liberais e os restauradores. Caminhando a nação para os parlamentarismos. Feijó, porém, não se resignou com as providências levadas a efeito. A seu ver, não era possível governar eficientemente dentro de um regime que se lhe afigurava de excessiva liberdade. Renunciou nobremente ao cargo, chamando ao poder Araújo Lima. Vamos lá. Pedro de Araújo Lima, marquês de Olinda. Sirinhaém, em 28 de dezembro de 1793, desencarnou no Rio de Janeiro, em 1870. Ele foi um estadista brasileiro, regente único e primeiro ministro do Império do Brasil. Foi presidente do Conselho de Ministros por muitos anos e uma figura representativa da aristocracia rural do Nordeste, ligada aos elementos mais poderosos da lavoura açucareira. O rei constitucional que Feijó não soube ser, mas soube escolher. Na definição de Otávio Tarquinho de Souza. E ainda, abre aspas, disseia que o exercício continuado da presidência da Câmara dera o hábito de espectador, ou melhor, de árbitro, dispondo a agir apenas como mediador, que compõe, acomoda e evita os choques e os desencontros. Vamos lá. Esse é o Araújo Lima, que era, nesse tempo, a autoridade suprema das forças oposicionistas. Então, a imprensa brasileira já não contava com a palavra de concorde e conciliação de Evaristo da Veiga. Vamos ver aqui. Evaristo Ferreira da Veiga de Barro. Nasceu também no Rio de Janeiro em 1799 e desencarnou em 1837. Jovem, né, gente? Ele foi um poeta, jornalista, político e livreiro brasileiro. Conhecido por ter sido o autor da letra do hino A Independência, cuja música se deve a Dom Pedro I. Conta entre os precursores do romantismo no Brasil. Quem lembra o hino da independência, gente? Já poderes da pátria, filhos, Ver contente a mãe gentil, Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E aí vem... Brava gente brasileira, longe vai, temor servir, Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nós éramos dessa época. Então foi responsável o Evaristo Ferreira de Veiga Barros. Como diz o Humberto, ele diz assim, Então, a imprensa brasileira já não contava com a palavra De concorde e conciliação de Evaristo da Veiga. Que depois de cumprir sua tarefa no país do cruzeiro, Regressar a pátria universal, Incorporando-se às hortes esclarecidas do infinito. Aí a pessoa acha, desencarna, E um tonto diz assim, Que ele descansa em paz. Mal sabe que não tem descanso. Ou tem a cidade estranha de Caldeirari, Lá do livro Libertação, Ou se depara com colunhas, Ao qual ele vai se restabelecer e voltar ao trabalho. No caso do nosso irmão, o Evaristo, Ele já se uniu ao grupo de espíritos Que trabalhavam pela pátria. E o nosso Humberto diz, A pátria é universal. Isso é lindo, né? A imprensa, Hoje considerada como o sexto sentido dos povos, E que naqueles tempos, Mal ensaiava os primeiros passos no Brasil, Não podia, portanto, Ser o órgão de esclarecimento geral da nação, E a luta prosseguiu, Ensanguentando o país, Ao longo de todas as suas fronteiras. Então, a confusão continuou. E esse período em que Dom Pedro I sai do nosso país, E o filho não pode assumir. Agora, o mais interessante é a gente perceber O quanto a imprensa Sempre influenciou na política. Se nós estudarmos um pouquinho da Revolução Francesa, A gente vai ver o quanto jornalistas naquela época, Aqueles escritos, Teve uma influência enorme para estimular a revolução. E aqui no nosso país, Isso também não foi e não é diferente. A gente percebe que hoje, Sabendo que o mundo necessita de um presidente, Que esse presidente, junto com os parlamentares, Vão ditar as ordens e as regras do nosso país, O que os grandes industriários fazem? O que as grandes economias nesse país fazem? Elegem, pega um bobo da corte, Transforma ele em um político e elege através do dinheiro. Para quê? Para que lá dentro possam fazer aquilo que venha a beneficiá-los. Sabemos esse joguete. E isso acontece até hoje. Então, é por isso que nós, O nosso país, de certa forma, Apesar de ser riquíssimo, A gente observa as empresas pequenas, Que recolhem um índice de impostos enorme. Uma empresa pequena. Imagina uma grande empresa. Então, dinheiro nesse país, Se tem e se tem muito, não é pouco. Tanto é que, Apesar de todos os roubos que a gente acompanha, De milhões e milhões e bilhões, A gente não quebra. A gente não quebra. Então, ainda existe um jogo de interesses muito grande. Infelizmente. Vamos lá. A fusão dos objetivos de liberais e conservadores, Constituiu a base da opinião livre, Que embelezou o regime parlamentar no segundo reinado, Estruturando-se a Câmara, Sob o modelo das praxes e dos costumes ingleses. Percebendo, contudo, A exaltação dos espíritos em geral, Os liberais solicitaram, em 1840, A declaração da maioridade do imperador. Tadinho. Olha, 1840. Que, na época, Contava 15 anos incompletos. Semelhante acontecimento, Representava um golpe nos dispositivos constitucionais. Mas, Todos os políticos reconheciam no jovem, Imperante, A mais elevada madureza de raciocínio, E as qualidades que lhe exornavam o caráter. Uma comissão de homens influentes, Procura-o, No passo imperial, Obtendo seu imediato assentimento. Dentro de poucos dias, Foi Dom Pedro II, Declarado maior. Com 15 anos, gente. Aliás, quase 15 anos. Esse menino não teve infância, Ele foi preparado para assumir esse cara. Por entre as mais sãs esperança do país, E sob a confiança dos mentores do alto, Os quais seguiriam de perto a sua trajetória no trono. A regência ficava assinalada no tempo, Como uma das mais belas escolas de honradez, E de energia do povo brasileiro. Olha que linda! Vivendo uma atmosfera de franca antipatia popular, Pelas medidas de repressão que ele cumpria executar, Flutuando como instrumento de conciliação, Entre as marés bravias do separativismo no sul, Os vagalhões impetuosos, A grande onda, Impetuosas da opinião partidária nas cidades centrais, E as ondas tumultuárias nas lutas ao norte. Ou seja, todo o país estava dividido. E ele aí, no meio dessa confusão. Como ele disse, Teve que tomar medidas de repressão, Que ele cumpria executar. Todos aqueles homens que passaram pela regência, Foram compelidos aos mais elevados atos de renúncia, Pelo bem coletivo. Praticando com isso o verdadeiro heroísmo. A fim de que se conservasse intacto, Para gerações do futuro, O patrimônio territorial. E a escola das instituições, Na objetivação luminosa da civilização do evangelho, Sob a luz cariciosa do cruzeiro. Então, aqueles que ficaram na regência, Como ele coloca assim, Foram verdadeiros heróis. Para segurar e não deixar que o país viesse a ser dividido. No ano de 1841, Foi coroado o jovem imperador. Dom Pedro II, Assistido pelas numerosas legiões do bem, Que o rodeava no plano invisível, Tomava o cetro e a coroa, Consciente da responsabilidade gravíssima, Que ele pesava sobre os ombros. Ele pegou um país pegando fogo. Guerra para todos os lados. De norte a sul. A sua primeira preocupação administrativa, Foi pacificar o ambiente intoxicado, De revoltas e rebeldias. Prestigiando Caxias, Consegue levantar a bandeira branca da paz, Nas províncias de São Paulo e Minas. Após os desfechos de Venda Grande e da Santa Luzia. São as batalhas, tá gente? Daí há algum tempo, Com a sua política de moderação e tolerância, Consegue estabelecer a tranquilidade geral, Em todo o Rio Grande do Sul, Com a anistia, Seria o perdão, A anistia plena, E com respeito, As honras militares de todos os chefes da oposição. Depois dos esgotamentos a que o país inteiro Fora conduzido pela ação corrosiva dos processos revolucionários, O Brasil ia regenerar suas forças orgânicas, Dentro de um largo período de paz, No qual as falanges esclarecidas de Ismael, Inspirando a generosa autoridade do imperador, Argamassariam as bases do pensamento republicano, Sobre as ideias de fraternidade e liberdade, A caminho das grandes realizações do pover. Aí a gente observa bastante, Esse movimento da ação realmente, Grandiosa da espiritualidade, Sobre o nosso Dom Pedro II. Alguma colocação, gente? E assim nós finalizamos o estudo do capítulo 24, A Regência e o Segundo Reinado, Agradecendo a Jesus, A espiritualidade amiga, E até o nosso próximo estudo. A agência e a gente tem um trabalho desmandadores, E sem casa acontecendo. Ain'tos um时 filmé, Em, in kunnen, E sem aquela coisa appear 싶a, Em, de todas as moldes que eles pensam, De luz que pensou a noite a luz Abisemachennes e garota, Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. A CIDADE NO BRASIL Somo dele, o Brasil, o primão mais poderosa, o primão mais poderosa. Somo dele, o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falagens, que apresentam para os seus filhos. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos peitos, vossos peitos, vossos peitos, amor da pátria livre ou morrer pelo Brasil. Oficial a Pátria, a Vigilão, morreu no Brasil. Parabéns aos brasileiros Já com carmo juvenil O universo entre as nações Explodece a do Brasil O universo entre as nações O universo entre as nações Explodece a do Brasil Brava gente brasileira Não te mande morse vir Ou ficar a patria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a patria livre Ou morrer pelo Brasil Ou morrer pelo Brasil Ferro過 Amém.